Olá, eu sou Baruque Magno, crioplaxista, e hoje eu vou te ensinar alguns alongamentos para aliviar as dores na cervical do seu paciente. Antes eu quero te pedir o seguinte, dê like, compartilhe, divulgue, dê coraçãozinho, curta. Se você está na plataforma do YouTube, vai lá, se inscreve. Se foi bom para você, vai ser bom para o seu próximo, beleza? Vou te ensinar agora, fica aí que eu vou te mostrar, tá certo? Bom, seu paciente tem um problema na cervical, tá? Em primeiro lugar, se for hernia de disco, já que a pressão para a hernia de disco é de cima para baixo, então você começa, ó, dá uma esticadinha assim, ó, pega aqui, ó, dá para mostrar aqui, juntas, dá, ó, bota o seu dedo aqui, ó, na região aqui da nuca, tá, no occipital aqui, e os outros dedos aqui, ó, o seu indicador no queixo, juntamente com o dedo médio assim, ó, tá vendo? De um lado, do outro, e dá uma esticadinha assim, ó, se ele tiver corrente de disco, isso vai ajudar bastante, ó, se tiver corrente de disco na região cervical, ó, movimentando assim, ó, rotacionando e suspendendo, tá? Ó, rotacionando e suspendendo. Vai tirar a pressão, vai também distensionar a musculatura do pescoço, vai aliviar as dores, tá bom? Ó, faz uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, ó, rotaciona assim devagar e vai suspendendo, tá? Tá certo? Agora aqui, ó, segura aqui e vai alongar, alonga devagar, ó, para um lado, mão aqui, ó, ó, para não apertar a orelha, faz uma concha aqui na mão, segura aqui, ó, alonga para o lado, até o limite onde ele aguentar, alonga para um lado, tá? Alonga para o outro, ó, dessa maneira, segura aqui, ó, você apoia aqui o dedo, tá vendo aqui? Olha como você apoia, ó, encaixa essa parte da sua mão aqui no pescoço, ó, tá vendo? Encaixa aqui, tá bom? Encaixa aqui, ó, ó, para um lado e pressiona aqui, ó, aperta aqui mesmo, tá vendo? Isso vai ajudar, vai alongar, vai aliviar as dores. Do outro lado, além da cervical, vai tirar a tensão da região muscular, tá certo? Agora aqui, ó, devagar, tá vendo? Até onde o paciente chegar ao limite, chegou ao limite, não force. Segura um pouquinho, sempre segurando, todos os alongamentos que eu ensinei, segura, segura um pouquinho, aí volta, ó, para trás. Aí atrás você segura aqui, ó, aqui, ó, encaixa a sua mão aqui, ó, dessa maneira, segura, empurra um pouco para frente, forçando um pouco a sua mão e trazendo para trás, ó, até o limite dele. Nem todo mundo tem toda essa flexibilidade, tá bom? Ó, beleza. Agora você vai rotacionar a cabeça, tá? Dele. Vai girar assim, ó, para um lado, ó, olha o movimento, ó. Para o outro, isso aqui, ó, pede para ele relaxar bastante, faz de um lado, ó, faz de um lado, depois do outro, ó, ó, aqui, bem devagar, tá? De maneira suave, de maneira suave, ó, ó, beleza? E depois, dá uma outra esticadinha, tá? Beleza? Isso vai ajudar, com certeza, a aliviar as dores na cervical do seu paciente. E agora, se assistiu, gostou, se não deu like ainda, dê agora, agora é a vez de dar o like. Tá no Instagram, curta, tá no YouTube, se inscreva. Até o próximo vídeo.